Opa! E aí galera, beleza? Depois de tanto tempo Tanto tempo Dois anos Carinho Fuentes finalmente Está presencial E o efeito, meu Deus Está lotado Está ficando cheio cada vez mais E eu vou estar aqui cumprindo uns três dias E não só isso Vou ter muitas atrações gigantescas Shows, tubulagem Postplay, enfim Está lotado de coisa Maravilhosa Vale a pena conferir Não se esqueça, curtam, espalhem, compartilhem Se inscrevam no canal Aperte o sininho E fiquem acompanhando todas as novidades De tudo que está saindo, beleza? Bora o efeito! Três anos Titaire Beijo, quer a ver? E aí Beijo, mano! Beijo, mano! Beijo, mano! Beijo, mano! Beijo, mano! Beijo, ele Beijo, eu Tchau. 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 muito o que falaram, mas concordo completamente e a gente vai se atualizando. Antigamente era o Facebook, de repente virou o Instagram, aí de repente surgiu o TikTok, daí o Telegram, então você sempre tem que entender as tendências e ir amargando para ver onde você encontra o seu público. E em todo lugar o seu público não vai estar de alguma forma. Se tem um usuário que prefere aquele programa, às vezes ele tem uma linha de pensamento, uma linha de interesse diferente de outra, então é fundamental para a estrutura manter o contato direto com os leitores, criar a identidade, a identificação e se aproximar cada vez mais. Eu acho que é isso, a marca precisa. E em modificação, acho que com a Palahira também de ter passado a coisa parecida, de que se fizer muito desce, achei legal, obrigado. A gente chegou lá em vocês, por favor, e a gente me reconheceu. E aí, ganho o dia, que você vai mostrar o seguinte. Eu tenho minuaca, lanche o dia arica com o talvez. Então, ela vai ver o suficiente. E aí? Que eu ia totalmente recovering ao mesmo tempo. Tchau. 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 Tchau.